Há um pássaro na Austrália chamado pássaro incubador australiano. Outros o chamam de construtor de montes e às vezes recebe o nome de peru do mato. Há várias espécies e vamos examinar uma em particular. Essa ave pesa menos de 2 quilos. A fêmea tem duas funções. Uma é verificar o ninho, se está tudo bem. O macho constrói o ninho e a fêmea verifica tudo. Vocês podem achar grande coisa verificar tudo, mas esse ninho não é como os outros. Alguns chegam a medir 6 metros de largura e até 15 metros de altura. Alguns cavam até 2 metros chão adentro. Construções enormes, por isso essas aves têm o nome de construtores de montes. A fêmea vem e cava dentro do ninho. Ao sair, ela diz ao senhor pássaro, É, não gostei desse aí. E ele responde, tudo bem, me dê mais um ou dois meses e eu faço um outro. E ele constrói outro ninho, digamos que ela gostou desse. Surge então a segunda função. Que é botar os ovos. Ela põe um ovo a cada 3 dias durante 7 meses. Mesmo pesando menos de 2 quilos, cada ovo pesa aproximadamente 200 gramas. Quase do tamanho de um ovo de avestruz. Não, não pode ser. Assim ela morre, não é possível. Mas sim, ela consegue. A fêmea dessa espécie produz ovos com a casca muito grossa. E com poros. Todo ovo tem poros. É como respiram. Mas nesse, os poros têm a forma de casquinha de sorvete. E a ponta do cone está virada para dentro. Assim, à medida que o pintinho se desenvolve dentro da casca, chega um dia em que ele não tem ar suficiente. Ele sufoca e não consegue respirar. E então ele começa a raspar a casca, desgastando a parte interna do ovo. Isso aumenta os buraquinhos e ele vai gastando o cone. Ele vai fazendo isso até finalmente quebrar a casca. O macho toma conta do ninho. A fêmea, depois de pôr os ovos, sai. E é ele quem toma conta. Você diria, isso é um grande problema? Bom, e é mesmo. Porque, bom, cada espécie precisa de um determinado tipo de ninho. E nessa que estou descrevendo, o macho mantém o ninho a 32,7 graus Celsius durante 7 meses. Se houver variação de mais de meio grau para mais ou para menos de 32,7, o filhote morre. Por isso, o macho fica atento o tempo todo. Ele cava até o fundo para verificar a temperatura. E os cientistas não sabem como ele mede a temperatura, mas ele mede. Oh, 33 graus, quente demais. Eu preciso tomar providências. Então ele sai e joga areia sobre o ninho tentando refletir a luz do sol ou fazendo outras coisas. Ah, e ele também mantém a umidade do ninho em 99,5%. Se baixar para 80%, o filhote desidrata e os ovos secam. É preciso manter os 99% de umidade. Manter 32,7 graus Celsius, 99% de umidade, isso é impossível para uma ave de menos de 2 kg. Quando o filhote sai do ovo, já tem todas as penas. Que eu saiba, é o único que nasce pronto para voar. Mas ele não pode voar porque está enfiado lá embaixo do ninho. Ninguém alimenta esse filhote. O pai não alimenta, a mãe não alimenta. Ele sai do ovo e percebe que tem que dar o fora do ninho. E então ele se deita de costas e começa a raspar as folhas e os galhetos que estão em cima dele. Até ficar meio enterrado. E então sacode as folhas e compacta tudo com suas asinhas e recomeça a raspar. Mais material cai, ele se limpa, é compacta tudo e ele leva 3 dias para conseguir sair. E ninguém explicou isso para ele. Ninguém disse como. Para que lado? O que tem o que fazer? Então, como ele sabia isso? A evolução não consegue explicar essas coisas. Muito bem, o filhote saiu e ninguém ensinou que ele deve comer. Mas ele sai, sabe o que comer e como achar a comida. E no ano seguinte, o novo macho vai construir um ninho. Sem que o pai lhe tenha explicado como. Ele começa a fazer o monte sozinho. Ninguém mostrou como fazer. É um milagre. É um milagre. Olhando para o pássaro incubador da Austrália, a gente se pergunta. Como ele evoluiu? Se a evolução for verdade, como foi que aconteceu? Mas eu digo que só Deus pode fazer isso. E aí E aí Obrigado.